Bom dia pessoal, bom dia para alguns, boa tarde para outros, vamos dar continuidade depois dessas férias aí, sétimo ano, tanto para amanhã quanto para tarde. Bom retorno, estamos de volta, queremos contribuir um pouquinho com esse momento educacional de vocês, mas temos que dar continuidade. Agora, fechamos todo o livro 1, já estamos no livro 2, capítulo 6, e nós falamos lá do capítulo 6, é a parte de números racionais, nós estávamos trabalhando os números racionais, ok? Então vamos dar continuidade aqui nessa partezinha aí de números racionais com esses elementos aí dessa continuidade. Primeiro, isso daí está lá na página 10 do livro de vocês, é bom que vocês vão acompanhando aí. Números racionais não nulos, o que significa isso? Número racional, tu sabes muito bem, relembrando que o número racional, o símbolo de número racional é esse daqui, esse Q com esse traçozinho. Se eu quero os números racionais não nulos, então está aqui, com exceção do zero. São todos os racionais menos o zero, por isso que esse símbolo aqui está aqui em cima. Então, números racionais não nulos, são todos os racionais menos o zero. E os números racionais não negativos? Se eu quero, como é que eu represento esses números racionais não negativos? Ou seja, são os números racionais positivos, são todos os racionais maior ou igual a zero, tá? Não negativo, porque ele quer os positivos. Por exemplo, 0, 3, 4, 0, 86, inclusive esse exemplo aí tem no teu livro, 1, 4, 3, etc. Números racionais não positivos, como é que eu represento os números racionais não positivos? É dessa forma aqui, se eu quero números racionais não positivos, então eu quero os números racionais negativos. Quem são esses? São X pertencente aos racionais, tal que X é menor ou igual a zero. Então, são os números racionais não positivos, só os negativos, são elementos menores ou iguais a zero. Eu tenho aqui, ó, menos 2, menos 8 quintos, menos 1, menos meio, zero, ok? Temos outro também, tudo isso daqui está repetindo, tudo isso daqui você tem na página 10, tá? Números racionais positivos. Como é que eu represento? X pertencente aos racionais, tal que X é maior que zero, porque eu quero os racionais positivos. E por último, eu tenho os números racionais negativos. É o Q, representando racionais, com exceção do zero, e esse símbolo de menos aqui, ó, X pertencente aos racionais, tal que esse elemento é menor que zero. Então, nós temos toda uma simbologia aqui, que na hora das testões, isso daqui é importante. Então, é importante que você saiba cada um desses elementos. Quando eu estou diante de números racionais não nulos, números racionais não negativos, quando eu estou diante de números racionais não positivos, números racionais positivos, números racionais negativos, essa simbologia, tu pode pensar, ah, para que serve? Serve para quando tu estiver resolvendo as questões, correto? Só que eu tenho, eu tenho como representar um número racional numa reta numérica. Por exemplo, como é que eu faço isso? Representação de números racionais na reta numérica. Isso daqui, quando nós estamos trabalhando com racionais só positivos, é bacana, dá para explicar para a criança do sexto ano, para vocês, já é um pouquinho diferente, porque ele entra tanto os números positivos, quanto os números negativos. Então, eu quero representar, por exemplo, esses quatro números racionais. Eu posso partir, por exemplo, de uma simples reta, ok? Eu vou representar cada elemento desse numa reta numérica, porque ele está pedindo a representação de números racionais na reta numérica. Como é que eu faço? Vamos imaginar aqui que eu tenho menos dois, e aqui eu tenho dois. Logicamente, isso é uma reta, e aqui eu tenho zero. Como é que eu represento, então, professor, essa fração? Porque uma fração que é, a fração não, o número racional, nós já vimos, que o número racional pode ser uma fração, pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal, que é um número decimal, um número com vírgula, ok? Então, como é que eu represento? Uma estratégia muito boa de você representar fração é você dividir o numerador pelo denominador. Fica muito mais fácil para você fazer essa representação. Aqui eu tenho menos um, e aqui eu tenho um, perfeito? Isso daqui todo mundo sabe. Então, quem é essa fração? Um sobre dois? Um sobre dois não é meio? Não é a mesma coisa? Então, meio está entre quem? Lembra da régua? Zero, eu tenho zero, zero um, zero dois, zero três, zero quatro, zero cinco, zero seis, zero sete, zero oito, zero nove, um. Então, esse elemento aqui, um sobre dois, na verdade não é zero vírgula cinco? Então, eu venho aqui, ó, zero um, zero dois, zero três, zero quatro, pronto. Está aqui. Já está representado na minha reta numérica. Portanto, meio, um sobre dois não é a mesma coisa que zero cinco? Então, está aqui. Ele está entre zero e um. Beleza. E um vírgula quatro, então, professor? Ele é o número racional. Um vírgula quatro está aqui, ó. Eu tenho, na régua, lembra da régua? Um, um ponto um, um ponto dois, um ponto três, um ponto quatro, um ponto cinco, um ponto seis, um ponto sete, um ponto oito, um ponto nove, dois. Então, vamos verificar onde está esse um ponto quatro? Um, um ponto um, um ponto dois, um ponto três, está aqui. Aqui está o meu número racional, um vírgula quatro. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na A, eu vou fazer com o C. Quem é três quintos? O ideal é você pegar essa fração e transformar em número decimal. Três quintos, tu sabes que equivale a quanto? Zero vírgula seis. Todos vocês já sabem transformar três quinto em número decimal. Aí, eu venho e olho de novo. Eu verifico. Se meio é zero cinco e três quintos é zero seis, logicamente eu tenho aqui, ó, zero cinco, zero seis está aproximadamente aqui. Então, esse cara equivale a três quintos. Ah, professor, mas até agora o senhor só fez representar, só apresentou números positivos. E os negativos? É a mesma coisa. Por exemplo, menos um vírgula três, menos um vírgula três, menos um vírgula três, ele está tendendo para a esquerda. Então, eu tenho um, um ponto um, um ponto dois, um ponto três, um ponto quatro, um e meio. Então, já cheguei onde eu queria. Um vírgula três. Um, um ponto um, um ponto dois, um ponto três, está aqui. Menos um vírgula três. Bem simples. Então, como é que nós podemos representar qualquer número racional numa reta numérica? Depende. Qual é o conselho que eu te dou? Se eu tiver fração, basta eu transformar em número decimal. Fica muito mais simples, tá? Agora, professor, eu não sei transformar uma fração em número decimal. Ah, amigo, o que é que nós vamos relembrar? Basta dividir o numerador pelo denominador. Pronto! Tá? Esse elemento. Como esse dividendo é menor, zero vírgula e acrescenta o zero. Só para relembrar. 10 por 2? 5. 2 vezes 5, 10, para 10? Nada. Pronto! Já transformei a minha fração num número decimal, que dá uma ideia melhor para eu poder representar na minha reta. A mesma coisa que três quilos. Agora, o que é que nós podemos fazer? Podemos representar esse elemento em número decimal. Se já vier direto com a vírgula, melhor ainda. Basta eu lembrar que um vírgula quatro, logicamente, está entre um e dois. Um, um ponto um, um ponto dois, um ponto três, um ponto quatro. Pronto! Professor, e se eu quiser apresentar, por exemplo, um ponto setenta e oito, o que é que eu faço? Sem problema! Um ponto setenta e oito está entre um e dois. Então, tu poderia dizer um ponto quatro, um ponto cinco, um ponto seis, um ponto sete. Ora, um ponto sete estaria mais ou menos aqui, perfeito? Só que um ponto... Tu queres um ponto setenta e oito. Aí, tu teria um ponto cinco, um ponto seis, um ponto sete. Um ponto setenta e um, setenta e um, setenta e dois, setenta e três, setenta e quatro, setenta e cinco, setenta e setenta e setenta e oito. Estaria mais ou menos aqui, ó. Um ponto setenta e oito, perfeito? E um ponto nove? Está se aproximando de dois, perfeito? Então, estaria entre o quê? Entre um ponto cinco e dois. Estaria mais ou menos aqui, ó, um ponto nove. Pronto! Está aí, ok? Então, nós temos aí essa pequena ilustração ou a representação de como pode vir um problema envolvendo números racionais. Essa simbologia aqui é muito importante. Podemos também representar um número racional na tua reta, tendo os devidos cuidados, se tiver na forma de fração, se tiver na forma de número decimal. Aí, logo em seguida, nós vamos ver, tá? Como é que nós podemos verificar o que são números opostos e simétricos e módulo de número racional, ok? Daqui a pouco, depois dos comerciais, é vai e volta. É o tempo de você ir comer alguma coisa e voltar que o titio já vai te falar sobre números opostos ou simétricos. Beleza, tchau!